Cada um com a sua mocita Cautura do ponto de controle iniciada Cuidado, estamos em minorias É que temos todos os 5 pontos de controle Vamos, cara Siga Ficada Ficada Meu Deus Esse cara Esse cara Não deixa ele Não deixa que eles peguem Comandante Sol está pronto para oferecer suporte Ah, meu pai de océito, minhas costas Ai, tem com ele, tem com o meu amigo. Quem mata o Vague é gay. Quem mata o Vague é gay. Não deixem! Ai, tem com ele. Ah, meu amigo. Mata esses caras? Mata ajuda. Matei um, meu amigo. Tem um. Não é gay. Oh, 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 oh. Tu, acessível, bota a orelha por aí. Que isso é legal a cabeça que ele tem? É um estipezinho. Hein? A cabeça que ele tem. Ah, pegamos. Nossas tropas. Ah, é pro próximo ponto de encontro. Oh, meu Deus. Ah, um. Vamos. Vamos ir pra dar conta. Tem um Carpeche me matando. Tem um gênio esse menino, não sei mesmo. E continua aqui com a maior celebration da vida. Celebrar? Não, não, não mata eu! Não, deu! Eu ia pegar o AT-ST Meu sangue, correia pro pé na sangue Isso senhor, é coisa assim Tira a roupa e fica em cima de mim Louco de prazer, louco de amor, louco de prazer Louco Que moço, ataque capital Niga Furei um ataque capital legal, cara Ai, caiu, caiu, caiu Viu da puta Massa o Brasil Eu não gosto de negra, sério mesmo Ai, caiu, caiu Ai, caiu, caiu Ai, caiu, caiu, caiu Ai, 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 ai E foi moço il Moço Não dá fendi, dá fendi Dá fendi, pode controlá, é nosso É nosso Mestre Nãe Mestre Não, não tem cheio Vendo em nosso Não é que fizesse É nosso Casi que o Vech Não é que nem Não é que nem Não é que nem Não é que nem Agora Gostände É nosso da puta fim pegando não deixa não deixa não deixa não deixa não deixa não deixa vai sobe aqui logo não não ica não eu estou vendo nada mas eu dou reflexo aqui Ah, o que será? O que será que é? O que será que é? Ah, o que é por aí por trás, velho? Já peguei a manha Pega ali, pega ali Ah, meu Deus, eu quero me sentar em 2 Entra em 2 Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Eu ia pegar uma pedalinha Morri Olha eles tão animais Pra entrar em 2 de novo Ah, morreu Não dava nenhum, não dava nem a metade em 2 não É mesmo essa merda Que da puta, pranque desgançado Não, jeito da PEC, que rebelde É igual na vitória, né? Minhas costas, minhas costas Pelas minhas costas, filho de foda agora Pega ali Eu vi Ei, tô batendo um bicho Tu vi, seu amor Bicho, amor Não, não, não E meu filho Aqui agora, velho Vira homem, velho Vira homem, velho Vira homem, velho Vira homem Vira homem, velho Vira homem, velho Vira homem, velho Vira homem, velho E o destino não quis Me tem como raii O cara me matou Eles estão em maioria logo adiante Fica Tá, pera, mas eu não digo Entra comigo, grano meu Tô sendo ligado É o Dart, ai meu jenguista Estão tomando um ponto de controle Confessa-o Ah, viadinho Eu tô em segunda, véi O Dart matou com o monte de Dart Ah, que merda, véi Sempre que eu vou bem, a gente perde Foda Eu vou muito bem assim Fiz uma carreira de gente ali, meu filho Nem o Batoré me fez Nem o Batoré me fez Ah, essa... Eu fico dando... Moscando, véi Os caras fazem assim Ei, tu não é Uyghur, né? Eu sabia que eu era Uyghur Ah, não é Oh, ele suicidou, véi Puta que pariu, véi Gente, véi Dá uma guinha Nós estamos tomando um ponto de controle Nós estamos tomando um ponto de controle Nós estamos tomando um ponto de controle Eu vou precisar... ... alguém... ... que nós podemos sentar O inimigo está na área E se você quer... Isso, eu fiz pegou os dois AAAAAAAA AHAHAHA, que foi isso eu? Não, ok, dito que eu cara... Não, dito que eu cara matou, véi Eu sou o teu outro cara Tá, eu matou no cara, o outro cara fez outro... Ei, eu sou o cara HAHAHAHA Viado, viado VAMOS Há, inimigos perto daqui É, inimigos perto daqui Hãi Ai, 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 ai... O que é isso que vocês dois informam no ar do que o adversário do 1978 Tudo bem, amigo? É, all, need... ... someone É, bodeiros Oh! NF1! Ai meu filho! É poderoso! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Como é que sobe? Eu não sei que não tem nada que tá morto! É muito rápido, velho! Ai, que não é rápido essa porra! Ah, cara, eu dei um tiro agora, que eu gostei do tiro! Eu estava na casa do Krunk, o cara fez! Ei! Mata o nome mesmo! Ei! Meu Deus! O cara tá me estuprando, velho! Cuidado, Vika! Mata ele voando! Isso é que é poder de pistola Blaster, meu filho! Ah, tá com o estudinho, o cara fez ali! E aí? Filho da puta! Filho da puta! Banco de negros! Ah, vamos botar, botar, botar! Repoar, repoar! Repoar, repoar, repoar! Repoar, repoar, repoar! Repoar, repoar, repoar! Entrei com tudo! Ai que menhoco! Take my head! Oh, baby! Don't you take my head! Tem que ir pra cima pra ficar do tiro de mimimi não, porra! Vai, velho! Ah, daí, 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 daí! É assim que eu vou! De tiro de pôrra de bomba! Aqui em frente da puta, quem tá comigo? Eu sozinho aqui? É, toda vez, tá? Eu vou por aqui, morri! Minha nossa! Ah, é! Ah, eu morri por lá! Ah, eu morri por lá! O herói! Vai dar peste! E o herói do real bad é muito bom, que é o Luke! Minha nossa! É o melhor, deixa eu ver! Tem que salvar, tem que salvar! Luke, tem que salvar! Todo mundo pra cima agora, velho! Todo mundo se empolga pra cima, porque... Tá acabando tempo! Vai, iga! Vai, iga! Eu tô perdendo não, iga! Vamos lá, pé! Matadeira! Ai não, iga! Ai, eu não acredito! Vai, vai, iga! Tome, tropas na área! Vocês podem ir lá pegar? Tropas imperiais entrando na região. Você não vai me destruir. Vem, vem, vem! Vem, caralho! Deu os caras aqui, velho! O que temos? O que temos? Ah, valeu, valeu! Finalmente! Só mais um, tá vendo? Pra capturar! Ah, não! Monstruoso! Vem! Esse é Luke, rapaz! Esse não é outra coisa, não! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Boba tá aqui, Boba! Opa, o Boba tá aí, o Boba! Esse é o Luke, é muito bonito! É só hitrackar, banda de preta! Quem é? Mexe em combate! Meu Deus do Senhor! Ah, tem um robô agora, velho! Aqui, meu Deus do Senhor! Vou morrer, velho! Fui pra cima do bicho, eu pensei que ia matar! É, eu me matei, praticamente! Que merda! Ah! Ah, não sabia disso não, velho! O Luke não pode morrer pra robô, não! Assim não! Perdemos! Eu não vou morrer! Ah, não! Eu não vou me matar! Eu não vou gravar isso mesmo, graças a merda! Eu fui até bem, Colu! Fui até bem, velho! É mal! E, si, cara! O meu aqui, só armarem... A paz roubou meu negócio! o que é isso que é isso que é isso ah velho gostei muito vai pula pulou pulou é gol quem foi foi bem vai me larga pedem oi o cara tem nem foto eu achei eu estou aqui eu vou essa eu falei eu vou assim aqui meu deus eu vou tentar voltar rápido eu não sei o que fala comigo falo comigo falo comigo